Quanta fretta, mas dove corri? Dove vai? Se te escolte per um momento, capirai Lui é el gato, e ti o namoro Este namoro é o meu... Uau, Luca, tá dando até dó. Aqui, vambora. E não te puoi me dar Não vamos alugar nenhum na superfície, ouviu? Tudo aqui em cima é incrível. O ar! As nuvens, o céu, o sol... Uau, não olha direto, doido. Tô zoando, quero ver você olhar direto. Você já foi na Vila dos Humanos? Já. Vai se acostumar. Uau! Tchau, tchau! Ei, chuta aí a bola! Você é um empate, tu é empresário Você se faz nem quatro a perder Alguém teve sorte hoje? Ei, deixa eles em paz! Sobe, gente! Funda aí seu clube! Dinúteis! Meu nome é Julia Marcovaldo. Os excluídos têm sempre que se ajudar. Os ex-queridos? Esse é o meu pai. O que você acha que ele faz com isso? Mato todo que nada. Sua vida é tão mais legal do que a minha. Existem milhões de coisas que você acha que não pode fazer. Tudo o que precisa é de uma chance para tentar. Alguma coisa está cheirando mal. Isso é muito perigoso. Vão ver a gente. Sei o seu problema. Tem um Bruno aí em você. Um Bruno? Fala Silêncio Bruno. Silêncio Bruno. Alto. Silêncio Bruno. Silêncio Bruno. Silêncio Bruno. Silêncio Bruno. Ainda está ouvindo ele? Não, está caladinho. Isso, agora vamos nessa. Silêncio Bruno, Silêncio Bruno. Luca. Qual é a sua, estúpido? Aí, fala aquilo que eu te ensinei. Qual é a sua, estúpido? Estreia exclusiva em 18 de junho.